Pessoal, a partir de agora, eu vou trazer uma notícia muito, mas muito importante para todos os beneficiários do Auxílio Brasil que são inscritos aqui nesse canal. Não só para os beneficiários do Auxílio Brasil que vinham recebendo o pagamento do benefício normal, mas também para aquelas famílias que estão lá na fila de espera para serem aprovadas para receberem o Auxílio Brasil. Muita atenção, esse aqui é um dos vídeos mais importantes que eu já postei aqui nesse canal porque a partir de agora eu vou trazer aqui para vocês a lista dos beneficiários que vão receber o pagamento do Auxílio Brasil, 600 reais, a partir do próximo dia 9 de agosto. Eu vou trazer aqui a lista de quem vai receber de fato os 600 reais a partir do dia 9 de agosto. Eu vou trazer todos os detalhes, muita gente me perguntando, Fabiana, como que eu posso fazer para saber se eu vou de fato receber os 600 reais a partir do mês de agosto. Então prestem muita atenção porque eu vou explicar vários detalhes aqui nesse vídeo para vocês. Eu vou explicar o que é que vocês devem fazer para verificar se vocês vão ou não receber o próximo pagamento do mês de agosto e principalmente as novas famílias. O que vocês devem fazer para saber se foram ou não aprovados pelo Ministério da Cidadania para começar a receber aí o Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, cerca de mais de um milhão de famílias, quase dois milhões de famílias poderão ser aprovadas aí no Auxílio Brasil. O que vocês devem fazer para descobrir como saber se vocês foram aprovados ou não. Eu vou trazer tudo muito bem explicado a partir de agora nesse vídeo aqui para todos vocês. muita informação importante a respeito desse próximo pagamento do Auxílio Brasil, mês de agosto. Muitas mudanças, tá? Depois dessa PEC aprovada, né? Do aumento no valor do Auxílio Brasil. Muita mudança para vocês aí beneficiar o Auxílio Brasil a partir do próximo mês. E só vai ter acesso a todas as informações quem ficar comigo até o finalzinho do vídeo porque eu vou trazer aqui o passo a passo do que vocês devem fazer para descobrir se irão ou não, se vai ou não receber os 600 reais a partir do próximo mês. Eu vou explicar todos os detalhes, nos mínimos detalhes a partir de agora aqui para todos vocês. Afinal de contas, qual é a prioridade do governo federal para os novos aprovados? Eu vou trazer muita notícia importante. Por isso que é importante vocês acompanharem para não perder nem o segundo desse vídeo porque está lotado de notícias muito importantes que eu vou trazer com exclusividade aqui a partir de agora para todos vocês. Antes, é claro, não esqueçam de se inscrever aqui nesse canal, tá? Para vocês ficarem por dentro de tudo que vocês têm direito de receber. Vocês que fazem parte do Cade Único, faz parte do Auxílio Brasil, do BPC Loas, quer receber o Auxílio Gás, então não perde tempo. Para ter acesso a todas as informações, inscreva-se imediatamente aqui embaixo no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Afinal de contas, todo mundo aí querendo saber se vai ou não receber o próximo pagamento do mês de agosto e é isso que eu vou trazer aqui, a lista de quem vai receber o pagamento a partir do próximo mês. Então, compartilham esse vídeo aqui o máximo que vocês puderem. E claro, é muito importante deixar o joinha, deixar o like, dar uma força tremenda aqui para o nosso canal. E não esqueça que eu estou lá no Instagram aguardando todos vocês aqui que são inscritos nesse canal porque eu estou lá levando informação e orientação para todos vocês que são inscritos aqui nesse canal. Vamos aqui direto para as informações. Muita atenção, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês, vou colocar aqui na tela para vocês o passo a passo de como saber se vocês vão ou não receber aqui esse próximo pagamento de R$600. Vou trazer aqui informações muito importantes, tá? Isso aqui, gente, são para todos os beneficiários do Auxílio Brasil. Tanto aí para os beneficiários que já vinham recebendo pagamento. Quer saber se você vai receber o próximo pagamento do Auxílio Brasil? Então, muita atenção nesse vídeo e principalmente para os novos aprovados. Como saber se vocês foram aprovados ou não no Auxílio Brasil? Então, eu vou explicar aqui o passo a passo, tudo nos mínimos detalhes a partir de agora aqui para todos vocês. Mas aqui, gente, uma informação muito importante que a gente precisa observar com muito cuidado. Por quê? O Ministério da Cidadania, o governo federal, anunciou que os novos aprovados que poderão entrar para o Auxílio Brasil são aquelas famílias que estavam ali no Cade Único até a data da promulgação da PEC dos benefícios. Então, até a data, né? A segunda que eu vou colocar aqui na tela aqui para vocês estarem aqui acompanhando aqui, ó, do ladinho aqui, ó. Logo aqui embaixo aqui, gente, está aqui a data, tá? Da promulgação da PEC dos precatórios. Essa notícia foi divulgada, tá? Na época da promulgação. E segundo aqui, ó, a data que foi promulgada era no dia 14 de julho, tá? No dia 14 de julho foi promulgada a PEC dos benefícios. Então, segundo o governo federal, vão entrar para o Auxílio Brasil, poderão entrar no Auxílio Brasil, poderão ser aprovadas no Auxílio Brasil. As famílias, né, que estavam no Cade Único até essa data que está aqui embaixo aqui, ó, na tela de vocês, 14 do sete, que foi a data da promulgação da PEC dos benefícios. E qual é a prioridade para os novos aprovados aí do Auxílio Brasil? Olha só que detalhe aqui importante, ó. Segundo informações do Ministério da Cidadania, terão prioridade na seleção dos novos beneficiários, tá? As famílias que estão há mais tempo esperando pela entrada do Auxílio Brasil, tá? Entrando na folha de pagamento já no mês de agosto. Então, segundo o Ministério da Cidadania, tá? As famílias que estão no Cade Único, né, que fizeram o cadastro, tudo bonitinho, tudo certinho, até a data da promulgação, elas poderão entrar para o Auxílio Brasil. Porém, a lista de prioridades, tá? A lista de prioridades, as famílias que terão prioridade, são aquelas famílias que estavam há mais tempo na fila, tá? Para do Auxílio Brasil, para entrarem no Auxílio Brasil. Outro detalhe muito, mas muito importante, Fabiana. Como que eu posso saber, né, se eu fui aprovada ou não para receber o Auxílio Brasil? E principalmente aí os novos aprovados, os aprovados que já vinham recebendo aí o pagamento já nos últimos meses. Fabiana, como que eu posso fazer, né, para saber se eu vou receber o próximo pagamento? Um dos métodos mais utilizados, daqui a pouco eu vou explicar um passo a passo aqui para vocês entenderem também se serão aprovados ou não. Vou explicar daqui a pouquinho, mas um dos métodos mais utilizados para vocês que já estão no Auxílio Brasil é ligarem, tá, no 111, tá? Que é um número onde o Ministério da Cidadania tem ali para passar informações para vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Vários inscritos aqui desse canal estão sabendo que vão receber o pagamento no próximo mês de agosto através do número 111 e também do número 121, tá? É menos provável que vocês consigam essa informação no 121, as pessoas dificilmente conseguem alguma informação através desse número, mas segundo aqui inscritos nesse canal, no número 111, algumas famílias estão tendo acesso ali à confirmação de que irão ou não receber o próximo pagamento aqui do mês de agosto. Outro detalhe muito importante também, como que vocês poderão fazer para saber se vão receber o pagamento do mês de agosto ou principalmente as famílias que estão na fila de espera. Como que eu posso fazer, Fabiana, para saber se eu posso ser aprovado ou não? O primeiro passo que eu indico para vocês é o seguinte, vocês que estão lá na fila de espera para receberem o Auxílio Brasil. Primeiro passo, baixem o aplicativo do Auxílio Brasil. E o segundo passo, baixem o aplicativo do Caixa Tem, que é por onde aí vocês poderão receber o benefício de vocês. Agora eu vou colocar aqui na tela para vocês os detalhes de como consultar se você foi aprovado ou não para receber o Auxílio Brasil. Vou colocar aqui na tela aqui para vocês. Primeiro passo, faça o download do app do Auxílio Brasil. Se o seu celular for Android, vá até a Play Store. Se for um iPhone e iOS, vá até a App Store. Depois, busque por Auxílio Brasil, confira se o desenvolvedor é a Caixa Econômica Federal e clique em instalar, como está aqui para vocês, aqui na tela que eu coloquei para vocês verificar aqui qual é o aplicativo que vocês vão baixar. Segundo passo, acesse o aplicativo, tá gente? Abra o app e em seguida clique em acessar, como está aqui na tela para vocês verificarem. Abrem o app e em seguida clique em acessar. Terceiro passo, escolha a forma de login. Se escolher entrar com a conta Caixa Tem, digite seu CPF, toque em próximo e insira a mesma senha no app. Se já tiver o acesso do Caixa Trabalhador FGTS ou Bolsa Família, também pode escolher a segunda opção, Auxílio Brasil e usar o mesmo login desses app. Se preferir, clique em cadastre-se, informe seu CPF e siga as orientações das próximas telas. Está colocando aqui na tela para vocês tudo que vocês vão colocar aqui de agora em diante. Quarto passo, confira o status. Logo que entrar no app, aparecerá a informação se você foi aprovado ou não para receber o Auxílio Brasil. Está aqui na tela para vocês verificarem. Quando vocês não forem aprovados, vai aparecer esta informação aqui na tela para vocês, no aplicativo de vocês do Auxílio Brasil. Agora, quando vocês forem aprovados, você também vai receber a informação de que vocês foram aprovados para receber o Auxílio Brasil a partir do próximo pagamento. Agora, gente, muita atenção aí na tela porque eu vou explicar, eu acabei de explicar para vocês aqui como consultar através do aplicativo do Auxílio Brasil. Agora eu vou explicar para vocês aqui bem rapidinho como vocês poderão consultar através do aplicativo Caixa Tem. Então, muita atenção aí na tela. Utilizando o aplicativo Caixa Tem, como vocês poderão consultar se foram aprovados ou não para receber o Auxílio Brasil. O primeiro passo, faça o login do Caixa Tem. Procure pelo aplicativo no celular, clique nele e depois insira seu CPF e senha para continuar. O segundo passo, faça a consulta. Role a tela até Auxílio Brasil. Como eu estou colocando aqui para vocês na tela, Role a tela até Auxílio Brasil e selecione a opção na conversa com o chatbot. Você saberá se foi aprovado. Então, muita atenção para vocês verificarem aí como, se vocês foram aprovados ou não através do aplicativo do Auxílio Brasil. Então, também através do aplicativo Caixa Tem. Esses dois métodos aqui vocês podem utilizar para saberem se foram aprovados no Auxílio Brasil. E outros detalhes também muito importantes, através do 111 também vocês poderão ter acesso a essa informação. Muitas pessoas tentam no 121, não conseguem, outras já conseguem. Então, também um outro número que vocês podem estar utilizando para verificar se vocês terão acesso a esse pagamento de todos vocês. Gente, muito importante. Compartilhe esse vídeo aqui o máximo que vocês puderem, porque muitos beneficiários não sabem, né, como fazer para saber se vão ser aprovados ou não, né. Então, utilizando os aplicativos tem como vocês saberem tanto, né, no telefone 111, que é um número disponível pelo Ministério da Cidadania para estar tirando aí, passando informações e orientações para vocês aí que são beneficiários aí do Auxílio Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.